Um little a depressing Go y, um pouquinho mais forte Começamos! Benvenue à Incroyable Univers with Elisa Hoje eu vou apresentar pra vocês um caso médico do francês muito grave Muitas pessoas vêm até o nosso consultório porque tem alguma questão com o R francês. As pessoas vêm ao nosso consultório com uma queixa bastante recorrente de não conseguir fazer o R francês. E por isso elas relatam que já tentaram todo tipo de tratamento. Por exemplo, já tentaram o tratamento do gargarejo. O tratamento do gargarejo mostrou-se muito eficiente para que os pacientes localizem o lugar, o local que deve vibrar. No entanto, ele não adianta muito se você quer realmente falar uma palavra com R em francês. Já o tratamento número 2, o tratamento do tigre. O tratamento do tigre tem se revelado um pouco perigoso. Porque ele traz para as pessoas um comportamento um pouco violento e autodestrutivo. O tratamento do tigre revela-se muito útil para algumas coisas, mas para outras coisas não. Por exemplo, para juntar o corpo com a fala é muito útil. No entanto, é um tratamento um pouco agressivo. Também temos o terceiro tipo de tratamento, que é o tratamento da lambreta. Prefiro não comentar sobre o tratamento da lambreta. Vamos então com coisas mais claras e específicas, como fazer o R em francês. Como eu disse a vocês, não esqueçam que o tratamento do gargarejo mostra muito bem qual é o lugar que deve vibrar em francês. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você fizer, e eu convido você a fazer agora mesmo um gargarejo, que eu vou esperar você fazer o gargarejo. Você pode fazer o gargarejo e sentir que vai vibrar aqui. Isso indica que lá atrás você deve levantar a língua. E ao levantar a língua, você vai fazer vibrar esta parte aqui. Convido novamente os senhores a fazer um gargarejo. Ninguém está vendo o que vocês estão fazendo, então façam sem vergonha. O gargarejo ensinará então a fazer esta vibração. No entanto, ninguém pode falar com uma vibração como essa. Então, você também pode pensar na técnica número 2, que é a técnica do house. House. Pense na palavra house em inglês. Esta palavra sai como ar. Vou fazer novamente. Agora, é só você imaginar que você está fazendo um house, um pouco mais vibrado. E vai sair house, house, house. O tigre pode ajudar a conectar o corpo. House, house, house. Você também pode usar este gesto. House, house. Os dois são válidos. E ainda pode pensar na lambreta. House, house. Mas cuidado. A lambreta pode forçar um pouco mais da conta. Então, tome cuidado com isso. Um outro detalhe importante é que as palavras que começam com R, terão um R mais forçado. E as palavras que terminam com R, terão um R mais suave. Vamos aos exemplos das palavras com R. Se você pegar a palavra rouge, rouge. Pense na lambreta. Rouge, rouge. Ou no tigre. Rouge, rouge. Agora você. Agora, se você pensar uma palavra que termine por R, como bonjour, 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 pense em house. Bonjour, bonjour. Desta forma, você não arranhará a sua garganta. Para podermos completar o nosso encontro de hoje, que foi muito proveitoso para todos, se vocês treinaram essas palavras. E se vocês treinaram todas essas técnicas, agora eu convido vocês a falar algumas palavras com R. Rue, rue. Structure, 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 structure. Serrure, serrure. Carburant, 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 carburant. Brésil, brésil. Atendre, atendre. Comprendre, comprandre. Você já fez compreender? Este vídeo foi dedicado a Deborah Damasceno, que já pode treinar o R no seu próprio nome. Edição, edição. Uma mulher está precisando de mim para ter um bebê? Eu vou ajudar. Nasceu! Nasceu o bebê! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!